Olá, neste vídeo vamos falar do dia em que o Daniel vira do mal, gente, mas antes do vídeo, se você gosta da novela, escrito nas estrelas, se inscreva no canal e ative o sininho, vamos ao vídeo. Daniel começa a sentir muitos ciúmes da aproximação do Ricardo com a Viviane. O Ricardo fica muito próximo da Viviane e o Daniel fica cada vez mais revoltado. E um dia o Daniel ouve uma conversa entre o Ricardo e a Viviane, onde o Ricardo está olhando umas fotos do Daniel quando pequeno e a Viviane se aproxima e diz para o Ricardo que seria bom colocar umas fotos do Daniel no quarto do neném para o neném se habituar ao pai, para conhecer o pai desde pequenininho. E o Ricardo diz que é uma ótima ideia. E o Ricardo diz que você não sabe como me fez bem desabafar a revelar que o Daniel não é o meu filho. Daniel fica revoltado e diz o quê? Porque você está mentindo, pai. Daniel começa a chorar e gritar. E o Daniel fica furioso. Ricardo e a Viviane não ouvem os gritos do Daniel. E a Viviane diz que você é um homem tão bom, tão generoso, se fosse outro teria se revoltado. Mas você não. Sempre tratando ele com todo amor e carinho. E o Daniel diz a mentira dele. Viviane me escuta, ele está falando isso para te enganar. É mentira dele, é mentira, é mentira, é mentira. Porque você está mentindo, pai. Por quê? Daniel grita. Daniel fica furioso. Sete surge. Tenta acalmar o Daniel, mas não consegue. Daniel começa a gritar cada vez mais. Pai, porque você está mentindo. Se afasta da Viviane. Viviane, ele está mentindo para você. É mentira, é mentira, é mentira. A Thael surge. Acalma o Daniel e o tira de lá. Daniel manda um recado pela Madame Gilda. Diz para a Madame Gilda que o Ricardo está mentindo para a Viviane. E quer para o Ricardo se afastar da Viviane. Madame Gilda diz para o Daniel ficar calmo, porque ele anda muito nervoso. Ele não é assim. Ele sempre foi um rapaz bom. E o Daniel diz, eu quero que o meu pai se afaste da Viviane. Ela é minha. Madame Gilda fica chocada com a mudança do Daniel, que está cada vez mais furioso. E o Daniel começa a ficar cada vez mais bravo, com mais ciúmes do Ricardo e da Viviane. Daniel começa a mudar a cor da roupa dele. Começa a escurecer a roupa do Daniel. E o Daniel se afasta cada vez mais da Francisca, do Atael e do Sete. Daniel decide levar a Viviane junto com ele. Daniel avisa ao Sete que vai levar a Viviane junto com ele no dia que o filho deles nascer. Sete diz para o Daniel não fazer isso, para pensar no amor na hora da escolha. Que ele pode escolher e pode desistir de fazer aquilo. Daniel diz que não vai mudar de ideia. Francisca também tenta convencer o Daniel a não levar a Viviane junto com ele. Daniel diz que decidiu porque a Viviane é dele. E o Daniel fica cada vez mais furioso. E Ricardo e Viviane vão passear. Ricardo se declara para a Viviane e os dois se beijam. Daniel vê o Ricardo e a Viviane se beijando. Ele olha com muito ódio para o Ricardo e para a Viviane. E Ricardo e Viviane estão em um barco, felizes. E de repente o motor para de funcionar. Daniel surge olhando com ódio para os dois. E o Ricardo diz que vai dar uma olhadinha no motor. E de repente começa a passar muito mal e desmaia. Viviane se desespera. Ricardo cai desmaiado no mar. Viviane fica completamente desesperada. E o Daniel fica lá olhando com muita raiva. E o Ricardo está no mar desacordado, afundando. A Thael, Francisca e Sete começam a orar pelo Daniel. Daniel se arrepende e diz Pai, pula no mar e salva o Ricardo. Puxa o Ricardo para cima. Viviane, assim que vê o Ricardo, Pula no mar e leva o Ricardo para o barco. Ricardo, eu não sei o que aconteceu. Eu só me lembro de uma dor. E depois, quando eu já estava saindo do mar. Quando você se aproximou de mim, eu não lembro de mais nada. Viviane abraça forte o Ricardo. E o Daniel está cada vez mais revoltado. E quando o Daniel descobre que ele, o Ricardo e a Viviane já tiveram uma vida no passado, onde eles duelaram pelo amor da Viviane, Daniel fica ainda mais revoltado e diz Daniel está decidido a levar a Viviane com ele no dia em que o filho deles nascer. Nos sonhos, Daniel tenta convencer a Viviane a ir embora com ele. Viviane diz que ama o Ricardo e que tem uma vida para viver com o Ricardo. Daniel faz de tudo para convencer a Viviane. Viviane chega a ficar com medo do Daniel. E tenta acordar rapidamente do sonho. Fica gritando. Ricardo entra no quarto e acorda a Viviane que está desesperada. Gilmar, após fugir da prisão, atira na Viviane. Viviane fica entre a vida e a morte, prestes a ganhar o neném. Ricardo está desesperado. Estão fazendo de tudo para salvar a Viviane. Daniel surge ao lado da Viviane e diz A Valentina é minha, Cassiano. É minha. Daniel tira a alma do corpo da Viviane e diz Vem comigo, Viviane. Não precisa ter medo. Daniel leva a Viviane para um lindo lugar. E a Viviane diz que o lugar é lindo. Eu não quero mais voltar. Eu quero ficar aqui. O Daniel diz, vamos ficar aqui para sempre. Viviane ouve o Ricardo implorando para ela voltar. Viviane diz para o Daniel que precisa voltar para o Ricardo. E o Daniel tenta fazer de tudo para convencer a Viviane a ficar com ele. Viviane diz que ama o Ricardo, que gosta muito do Daniel, mas que ama o Ricardo. Precisa ficar com o Ricardo e cuidar do filho deles. Daniel, após 7 aparecer, decide deixar a Viviane voltar para o Ricardo. E o Daniel se arrepende e volta a ser do bem. O que vocês acharem, gente? Escreva nos comentários o que você está achando da novela. Muito obrigada e fiquem com Deus. Obrigada e fiquem com Deus.